Olá pessoal, aqui é Maria Serqueira e hoje eu venho com uma dica maravilhosa para você. Uma dica para você que quer ser fitness assim como essa florzinha. Uma dica para emagrecer. Antes eu vou te mostrar o primeiro lado da moeda e depois o resultado. Você já pensou quanto é ruim essa gordurinha acumulada na barriga? Ah, é muito indesejável. E você já pensou numa solução? E você ficar assim, ó, com uma cinturinha magrinha, com uma estética maravilhosa. Você já pensou nisso? Isso não vai custar muito caro para você. É só clicar no link abaixo e, ó... Você sabe que essa gordurinha na barriga é muito indesejável. É muito chato ter essa gordurinha acumulada. Mas, olha, chegou a solução. Chegou o seca-barriga que você vai adquirir no boleto, no cartão de crédito. As condições são ótimas e você vai ficar com uma estética maravilhosa. Clica aí no link aí acima. Clica agora. Pois é, você não quer ficar assim. Ninguém quer ficar assim. É muito ruim ficar assim. Então, em ótimas condições de pagamento, você adquire o seu seca-barriga. E aí você fica linda, maravilhosa. Você também fica lindo e maravilhoso. É para homens e mulheres. Na descrição aí abaixo, é só clicar no link. Tá bom? Então, é só clicar aí na descrição abaixo do vídeo e preencher o seu formulário e receber em casa o seu seca-barriga. E aí, é só alegria. Beijos da Maria Cerqueira.